Opa, tudo bem? A gente vai começar hoje uma série de vídeos aqui com dicas de HTML e JavaScript. E primeiro eu vou falar sobre imagens. Então, deixa eu entrar aqui no Unsplash e deixa eu baixar uma imagem aqui, deixa eu ver qual que é uma. Ah, essa aqui, do Rio, olha só. Eu vou chamar de Rio. Muito bom. E aí aqui eu vou fazer assim, uma imagem. Cujo source é rio.jpg. Vamos abrir essa imagem. Esse HTML. Tá aí o HTML, tá com a imagem aí, tá? E aí é muito comum que o pessoal no CSS faça coisas desse tipo assim. MaxWedit 100%. E aí agora a minha imagem tá cabendo aqui na largura da tela. Mas aí, eventualmente, no JavaScript, você pode precisar querer saber qual que é o tamanho dessa imagem. Então, você pode fazer aqui coisas assim, olha só. Document.quareselector.img. Isso aqui vai pegar a imagem. OK. Então, vamos fazer aqui. Vamos lá. Vamos. 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 widget, mais um x, mais ev.target.natural.hide. Então eu vou clicar na imagem, e console, fiz algo errado. Acho que eu estou rodando isso aqui muito cedo, ah não, eu estou rodando como se fosse Internet Explorer, o pessoal que chegou na web só recentemente aí nunca vai saber por que eu errei isso aqui. E está lá, olha só, essa imagem tem 4.000 por 5.000 pixels, a imagem natural. Essa propriedade aqui, natural width e natural height, essas duas propriedades foram inseridas recentemente no JavaScript. Então, nem tão recentemente assim, acho que eu que estou ficando velho, mas muita gente ainda não sabe. Então, isso até algum tempo atrás não existia, agora todos os navegadores já suportam, você pode usar, e é um jeito legal de você saber qual que é o tamanho do arquivo de fato, que foi feito o download. Você pode inclusive criar um script para, por exemplo, pegar o wiki height, pegar natural wiki e natural height, e comparando isso, entender quanto você está desperdiçando de download ali, qual a diferença. Então, se você tem um tamanho natural muito maior do que o tamanho de exibição na tela, você provavelmente deveria ter usado imagens responsivas, você consegue detectar isso via JavaScript. Beleza? Valeu!